Salve, salve família! Nesse vídeo eu vou te ensinar como você fazer um beat estilo Kian, tá ligado? O moleque que tá estourando aí agora na cena do rap nacional, do trap, né, na real, que ele mistura, mano, uns beat com funk. Coloca uns samples de funk e aí a bateria de trap, tá ligado? Vai ficar tipo no melo de uma parada assim. Vamos que vamos então! Então a gente já tá aqui na tela do PC e é o seguinte, esse estilo de beat, mano, ele tem uma característica muito importante, que é a seguinte. O beatmaker que faz o beat pro mano lá, ele pega um sample de funk, tá ligado? E aí faz uma batida de trap por cima. Tipo estilo no melody, tá ligado? Um bagulho bem retão pra dar uma característica da hora aí na música, né, mano? Então, o sample que a gente escolheu nessa música, mano, foi o sample da Leste, mano, tá ligado? São Paulo, a música dele chamada São Paulo, foi a que lançou lá bem na época que ele morreu, né, mano? Esteja em paz aí. O sample é esse aqui, mano, se liga. Não vou deixar muito por causa dos direitos aí do YouTube, pode dar um bolor aí pro meu lado, demorou? Então é o seguinte, quem conhece, conhece, quem não conhece, só pesquisar aí, da Leste, São Paulo. A parte que a gente usou aqui do sample, mano, foi essa aqui, ó. Então daqui até aqui. Já deleta aqui, deleta aqui. Então, peguei o sample aqui que eu vou usar, mano. Vou jogar ele no canal aqui, que eu coloquei o quê? Que eu joguei um equalizador pra cortar as frequências graves, pra ele não ficar embolando, né, mano? Porque ele já vai vir um gravão do trap e um pouquinho das agudas, pra ficar só aquele médio do sample mesmo. Eu usei um equalizador, tira esse aqui, mano, se liga, ó. Essa configuração que eu usei. Fiz um corte ali em 5.000 e um corte em 205 ali, 5.300. Então ficou assim, mano, se liga. Ó. Ó a diferença. Com o equalizador desligado. Ligado. Demorou? Então, beleza. Então agora vamos gravar aqui o hi-hat, mano. Escolhi aqui um time de hi-hat. Que é esse aí. Então vamos que vamos. Gravando. Fiz uma linha de hi-hat aqui, vamos dar uma editada. Vou baixar um pouco esse tempo aqui, família, porque o bagulho tá muito alto. Vou colocar aqui umas variações aqui no hi-hat. Chega aí. É isso, família. Estamos aqui. Vamos então para o próximo instrumento que é a snare, mano. Vamos lá, gravando, sem segredo. Escolhi esse aqui, ó. Snarezinha bem da hora. Vamos que vamos. Gravando. Quantizo. E aí eu vou fazer, mano, né? Nesse caso desse beat, eu vou fazer com um kick para dar um peso a mais. Porque eu senti que precisava um pouquinho, mano. Na hora que eu fui fazer para o mano lá, eu senti que precisava de um kickzinho. Só o Aeroe ficava meio estranho, tá ligado? Então vamos que vamos gravar o kick. Escolhi isso aqui, ó. Vamos lá. É isso. A característica bem importante desse estilo de beat, mano, é kick com pouca nota, tá ligado? Então, você viu que é... Tá ligado? Tem que deixar o beat respirar, mano. Não adianta ficar... Não adianta para eu montar nota que o bagulho fica feio, entendeu? E aí vamos para o Aeroe, mano. Escolhi esse aqui, ó. Bem característico do No Melody, né, mano? Que é tipo um Aeroe mais curto. E aí coloquei nele um drive, mano, ó. Uma distorção. Overdrive aqui do próprio Logic, mas você pode usar aí qualquer outro. Um da hora que eu uso também é o Anky Knob da Waves, tá ligado? Eu coloco ele num buzz e acrescento. Então vamos lá, gravando. Vou fazer mais um loop de quatro compassos aqui, família, para eu conseguir fazer uma variação da hora no Aeroe, demorou? Vamos que vamos. É isso. Fiz aqui na hora. Agora vamos dar uma editada nele aqui. Colocar umas variações. Lembrando que eu estou usando ele, mano. De que forma? O Aeroe. Vou mostrar para vocês aqui. Estou usando ele mono. Então ele dá aquela ligada. Tipo... Glide, fala. Isso. Vamos que vamos ouvir. Tchau, 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 tchau. É isso. É um beat muito característico, tá ligado? Você tem que prestar atenção em algumas coisas, em alguns detalhes. E um detalhe importante aqui até, mano, é o detalhe do Aeroe. A primeira nota desse grave, mano, eu faço ela seca. Ela secando bem na hora que vai bater a caixa. Então ele... Se liga, ó. Tá ligado, ó. Ó o Aeroe. Ele seca bem na caixa. Tá ligado? No primeiro. De novo, ó. Entendeu? É isso. Então, família, é isso. Basicamente é isso o beat, entendeu? Não tem muito segredo. Ele é um beat simples, tá ligado? Que onde vai ser a diferença vai ser ali a levada do MC, mano. Tá ligado? Então, vamos fazer uma introduçãozinha aqui, só pra gente deixar o beat mais interessante. Vou passar aqui, mano. O que eu vou fazer, mano? Vou pegar uma introdução, acho que do Sempo aqui. Vamos ouvir. Então, vou pegar esse pedacinho aqui, ó. Pra começar o beat, demorou? Vamos ver o que a gente faz aqui. Vou fazendo ele indo mais rápido. Então, aqui eu vou na metade aqui. Nesse último aqui, eu vou fazer um slowdown. Aquele bagulho que faz... Como se fosse desligando o disco, tá ligado? Tá ligado? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.